Música Foi divulgado uma nova pesquisa Atlas CNN sobre os maiores problemas que afetam a cidade de São Paulo hoje em dia. Os entrevistados puderam citar até três assuntos cada um. Vamos ver? 62,6% dizem que o maior problema da cidade de São Paulo é a criminalidade. 56% a saúde. 30,9% acreditam que o maior problema do município é a educação. E 27% dizem ser a degradação do centro da cidade. 20,8% acreditam que o maior problema é a população de rua. Enquanto 17,5% apontam a habitação como o maior problema. 16,2% citaram a corrupção. 13,8% dos entrevistados apontaram engarrafamento como o maior problema de São Paulo. Enquanto 11,5% citaram má conservação de ruas, calçadas e áreas de lazer. Mais de 10% dos entrevistados apontaram transporte público e desordem urbana, além de barulho, como problemas da cidade. 5,4% apontaram a poluição como problema. Enquanto 3,7% citaram burocracias e barreiras para negócios. Por fim, 2,4% dos entrevistados apontaram limpeza urbana como um dos maiores problemas na cidade de São Paulo. A pesquisa Atlas CNN foi registrada no TSE. Foram entrevistados 1.670 eleitores da cidade de São Paulo entre os dias 22 e 27 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.